Ah, eu acho que é pra mim, vou mandar pra você Pessoal, boa noite aí a todos aí da FTTDF e FTT do Rio de Janeiro, Tocantins Vou fazer a entrega pro Thiago aqui da camiseta e do pet aqui de comandante aqui da Tiger São Paulo Só um pouquinho aí, deixa eu virar aqui Nossos amigos aqui de São Paulo, o Du, o Elvin aí com a esposa Tiagão aí Mano, deixa aí Ua, deixa aí Calma Du, tô ouvindo, viu Du? Peguei isso Aí ó Ó, aqui o pet O pet da Esquadrão Yankee de comandante Yankee E o pet de Tenente Esse sim aí, ó Tiagão aí, tamo junto Aí eu vou fazer essa equipe aqui do Estado de São Paulo Tamo junto aí Beleza, valeu Tamo junto aí, viciar Agora aprendi a viciar Excelente Tchau 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 Tchau